Música Hei hei amigos, aqui que fala o Godenot trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera pela primeira vez no canal estou trazendo MoMo.io galera Esse game ele foi recém desenvolvido e recomendado pelo desenvolvedor e por alguns inscritos também Joguei um pouco e achei muito legal galera O mesmo criador de Drifting de Bubble.io é aquele criador que faz aqueles jogos viciantes pra gente que eu trago no canal e vocês adoram galera Que é o Sidney DeVries, eu não sei falar o nome dele certo, mas ele faz jogos muito divertidos.io E esse daqui é o mais novo lançamento dele galera E como que é que joga esse game? Você precisa coletar recursos, criar sua vila e assim você vai coletando pontos É bem legal, os controles são fáceis ó, WASD, você clica com o botão esquerdo pra atacar, você utiliza né, um machado Da última vez que eu joguei tinha poucas coisas pra ver, mas agora parece que tem do 1 ao 9 e a gente vai confirmar isso de itens né E assim você vai batalhando também galera, deixa eu jogar aqui na prática pra vocês verem ó, vou jogar aqui e vamos que vamos ó Se você clicar com o botão esquerdo você vai coletando recursos ó, você tá no Age 1 Aí aqui galera, você pode ver que tem maçã e pra você comer uma maçã você precisa de 10, eu coletei 6 aqui, tá vendo ó Então você vai batendo aqui no arbusto onde tem, na verdade isso daqui é, tá falando que é maçã né, mas é maçã então Aí assim galera, se você tiver 10, você clica aqui no 1 e você pode comer, mas assim não é necessário agora porque eu tô com o HP cheio Essa estratégia é feita para batalhas, quando você estiver batalhando, seu HP estiver diminuindo, você vai comer a maçã e recupera seu HP Daí galera, você vai coletando recursos para fazer as construções, por exemplo, para você construir aqui uma parede de madeira Você precisa de 20 madeiras, para construir os spikes que são os espinhos, você precisa de 20 madeiras e 5 pedras Para você construir esse catavento, você precisa de 50 madeiras e 10 pedras E você vai achando os recursos aqui no mapa e parece que a árvore ela não gasta, parece que por enquanto a árvore vai ficando por aqui Ela não some e você pode ir coletando recursos sem precisar bater em outra pessoa ou batalhar Você pode assim, tipo, batalhar para conseguir, no caso, opa, olha só, consegui aqui ó Vamos ver, eu posso pegar uma pedra ou um cookie Eu vou pegar uma pedra, guardei aqui ó Oh, legal, agora um novo, esse daqui eu não tinha antes quando eu joguei pela primeira vez galera Então assim, conforme você vai passando as eras, você vai ganhando então um novo upgrade para fazer a construção E para fazer isso daqui você precisa de 25 pedras Esse game aqui, ele é muito mais divertido você jogar com amigos né Ele foi feito assim para você se divertir com amigos e fazer vilas grandes né Mas você pode jogar sozinho também Eu estou jogando pelo notebook, eu não estou jogando pelo computador Meu computador foi para manutenção, por isso que vocês estão vendo aí que está diferente né O ângulo da webcam, está diferente Não sei se a qualidade vai ficar diferente, eu acho que não E aquele cara ali ó, opa Ele é um gorila Ele está falando ali, eu sou gorilas Tá, então ele é um gorilas, ele girou para mim, eu girei para ele, já que ele não quer brigar A gente vai recolhendo aqui então Eu vou recolher 100 pedras galera, depois eu vou pegar 100 madeiras E opa, great axe Provavelmente ele tem ela ó Ele tem uma qualidade muito maior para coletar madeira, provavelmente uma velocidade E temos aqui uma espada Hum, esse daqui é interessante galera, eu vou pegar a espada A espada é interessante Mas eu acho que para coletar aqui é a mesma coisa, mas a espada é boa para dar um ataque galera Então a gente vai precisar fazer um PVP para ganhar mais pontos E esse catavento aqui, ele vai girando pontos, eu não entrei nesse detalhe Mas ele vai girando pontos Os spikes, se caso o inimigo tocar, ele vai levar dano E as paredes, é para você se proteger e fazer uma vila né Você pode fazer paredes em volta de alguns recursos para você adquirir aí uma proteção Então é muito legal galera, muito interessante a ideia do criador fazer esse game Eu achei sensacional, sério, eu curti bastante né Então agora, deixa eu pegar aqui, eu vi que a galera estava brigando ali Opa, deu um certo lag, parece que a galera está conhecendo o jogo Ele está começando a encher os servidores E daí o criador ele vai trazendo atualizações e novos servidores para a gente né galera Já que ele me conhece, provavelmente ele vai colocar Opa, deixa eu girar ali, já que ele quer fazer amizade Eu estou bem amigável aqui de início galera Olha só, ele está querendo construir a vila né Eu posso aqui ó, eu estou mostrando para ele o que eu tenho Eu posso tirar aqui ó É, parece que ele está na era, na primeira era né Não, na verdade ele deve estar na terceira, porque ele já está com a espada Então provavelmente ele já deve estar na primeira Então assim galera, eu vou pegar 100 de comida Eu já tenho 100 de madeira Daí, opa, eu tenho um novo Spy aqui, olha só Ah, mas isso daqui vai me gerar mais pontos né galera Então eu vou pegar isso daqui ó Deixa eu pegar esse cara aqui Esse PM aqui ó, é o que? Polícia Militar? Pega esse cara aí, pega esse PM Uh, olha só, Sarumono faleceu Uh, está vendo galera, consegui 100 pontos ali para eliminar aquele cara Agora, cadê meu amigo ali ó Se ele viesse para cá, eu conseguiria bater nele né Aí galera, quando você está com pouco HP Você deveria comer para recuperar o seu HP ó Opa, consegui ajudar ele Beleza, consegui ajudar o nosso amigo ali Deixa eu pegar aqui então Mais comida Ele vai pegar comida também E talvez ele vai conseguir mostrar para vocês aí Como é se alimentar ó É, na verdade eu acho que ele não sabe Ah, agora ele está fazendo Opa, pega esse daqui Acabou de spawnar aqui Beleza, 300 pontos galera Eu estou na era 4 Deixa eu pegar agora 100 pedras aqui Beleza E ele está fazendo já as paredes aqui né Então a gente pode começar a fechar isso daqui galera Podemos já começar a fechar isso daqui Eu utilizo 25 pedras para fazer isso E eu vou colocar aqui ó Esse daqui ó Eu vou colocar um aqui já E eu vou colocar Dá para colocar mais um Precisa de 60 madeiras Caramba meu É bastante aí galera Então deixa eu colocar as paredes aqui ó Vamos trabalhar na proteção Daí a gente pensa depois nos pontos Mas vocês podem perceber que agora está começando a acrescentar pontos aqui ó Por causa desse catavento né E como a gente precisa de pedra Então já tem pedra aqui Já tem madeira ali também Para estarmos pegando né E nem ele mesmo pode passar por ali galera Então ele tem que dar a volta e tal Então a gente precisa deixar um pequeno espaço aí Para conseguir passar né Olha o Gabriel E aí Gabriel Esse Gabriel é BR Pelo nome deve ser BR né Só se tiver um Gabriel americano É um nome BR também Tem outras pessoas que utilizam né o Gabriel Então tá eu tenho aqui bastante comida já Agora eu preciso de pedra galera Porque eu preciso fazer a proteção aqui A nossa vila com proteção de pedra Porque vocês viram que ele ocupou aquele lugar Onde tinha madeira né A parede de madeira para fazer de pedra Então você vai fazendo upgrades aqui ó Nessa região aqui né Por exemplo lá eu tinha uma parede de madeira Aí eu atualizei agora para de pedra Aí assim você vai fazendo né Olha o outro ali ó Eu estou bem amigável né Eu só quero fazer briga com aqueles que querem fazer briga né Então assim ó Eu vou ser bem tranquilão aqui hoje galera Eu vou ser bem tranquilão Olha só tá vendo o cara ali ó Tá vendo o cara ali tá Ele é Opa O cara chegou entrando aqui Agora tem que ver aí né Tá de boa Ele tá de boa Só que eu fiz a parede errada ali Que eles conseguiram passar no vão né Mas é boa essa estratégia Porque daí a gente consegue passar Legal ó Vocês podem utilizar essa estratégia galera Para estar fazendo assim Para conseguir passar né Beleza então Deixa eu quebrar aqui mais um pouco da pedra E esse cara aqui ó Vou pegar esse cara aí Vou dar uma porrada nele meu Vou dar uma espadada nele E ele foi pra lá Ele foi pra lá Ele fugiu Beleza Então tá galera Deixa eu fechar aqui então Deixa eu fechar essa região aqui Porque a galera tá conseguindo passar ali né Beleza E vocês podem perceber que as formas aqui Lembra bastante o Bobo né Essa forma geométrica aqui É uma forma de um pentágono Certo? Deixa eu pegar esse cara aqui pronto Foi um que tá virando Ó tá virando Que que é isso aqui mano Que que é isso aqui Que que tá virando aqui mano Que palhaçada é essa daqui parceira Olha lá ó Que palhaçada é essa daqui Vamos resolver essa parada aqui Porque aí parece que a gente tem que resolver Ó Vamos alimentar aqui ó Tô comendo maçã ó Tá vendo Tô gastando aqui no caso 10 maçãs Pra comer uma E beleza Tá todo mundo de boa aqui Ok Vamos continuar aqui ó Pegando esse recurso Eu preciso pegar galera Mais madeira aqui Pra gente fazer mais um Desse catavento aqui né Pra gente conseguir gerar mais e mais pontos Olha só Estamos em quarto no ranking né Legal Primeiro tá com 10 mil pontos Deve tá jogando por bastante tempo galera Então tá Eu tenho Eu preciso de 20 pedras agora Pra fazer mais um aqui E ok galera Daí a gente pode colocar aqui mais um ó Perfeito galera É um jogo bem viciante Eu adoro esses jogos de construção De você pegar recurso De ter o PVP E além de tudo assim Ele é gratuito né Ele é bem leve Eu não senti ele pesado E olha que eu não tô jogando pelo meu PC Que tem uma configuração boa Então assim ó Já tô repassando E aí amigão Que que você tá querendo invadir aqui Você não é do grupo não mano Você não é do bando aqui não mano Deixa eu comer isso daqui Beleza Ô louco mano Tá batendo no meu brother Pera aí Nossa eu não acredito nisso mano Não acredito que ele batou Nosso brother Eu vou ficar por aqui mesmo Eu tô de boa Vai que ele me leve lá Pra uma armadilha né Nunca se sabe A gente tem que ficar tomando cuidado Com a armadilha da galera Vamos pegar aqui mais um pouco de madeira Porque eu preciso de madeira E assim Você tem que ser rápido galera Se você levar dano Já come maçã Já vai e batalha com ele de novo Não deixa a galera bater em você E você ficar se afastando muito Porque você pode encontrar um outro lá embaixo Que vai te dar uma surra Entendeu Então toma muito cuidado Esse cara tá me cercando Mas ele é brother Entendeu Ele é aqui da parceiragem Aquele ali Aquele ali tá estranho Tá eu vou colocar mais um aqui então Eu vou colocar mais um aqui ó Eu consigo colocar aqui será Tá galera tá colocando aqui ó Daí eles eu tô colocando ali a proteção na frente né O bom que eu preciso de pedra Eu preciso de 25 pedras Agora galera Eu vou aqui continuar a construção da proteção aqui Na nossa vila Pra daí a gente só ficar buscando recurso aqui dentro mesmo né Porque tem bastante comida aqui ó Já tem um arbusto de maçã Tem pedra ali E tem árvore também Então a gente tá bem tranquilo em relação a isso Agora é só a gente ir fazendo o nosso catavento E tem um cara aqui ó Ele é o guarda né Ó a arena closer Que isso mano O cara tá achando que tá no tip.io aqui mano Tá aquele cara Eu acho que ele quer fazer amizade esse cara Ele quer fazer amizade tá Ele quer fazer amizade desse guarda aí Beleza Aquele aí tá quase morto galera ó Arena closer ele tá querendo fazer também Esse daqui ó Tá quase morto Pronto Ponto aqui Fomos pra era 8 galera Eu acho que tem poucos upgrades ainda Mas com o tempo ele vai acrescentando Novos upgrades né Deixa eu colocar aqui então Mais uma parede aqui galera Tem que colocar bem rente aqui ó Pra galera não ficar invadindo aqui né Olha só tá virando O que que é isso aqui mano Olha só Destruiu o cara Eu acabei batendo no cara sem querer mano Vou atrás desse cara agora até a morte bicho Eu vou atrás de você mano Até nem que eu tenha que descer mano No submundo bicho Eu vou Pronto Foi doido Caramba Eu não acredito bicho Não acredito O que que é isso aqui mano O que que é isso aqui Deixa eu me recuperar Olha lá Recuperei Ele foi embora Tá vendo Ele sentiu que eu tava cheio de comida Poxa que pena mano O nosso brother foi eliminado galera Oxe O que que é isso aqui O que que é isso aqui mano O que que é isso aqui Sai fora rapaz Eu sou o brother Ele tava O cara comeu biscoito E acabou me matando né mano Vocês viram que ali Começou uma parceria Eu acabei matando um sem querer O outro foi lá Matei tal tal E acabei morrendo né Mas assim galera Quando você volta no jogo Aí você começa do zero né As suas construções Elas somem Daí você que construi de novo Provavelmente você vai pra um novo servidor aqui E é o que aconteceu aqui eu acho né Daí você vai trabalhando de novo Você pode ir com o seu amigo Só que pra ir com o seu amigo galera Vocês vão precisar ficar atualizando Até achar o servidor certo Porque aqui ainda não tem O link pra compartilhar né Tomara que no futuro tenha isso Porque vocês viram que a galera consegue aí Fazer bastante amizade Pra construir suas vilas Pra estar ganhando pontos Todo mundo juntos E se protegendo Eu vou esperar mais atualizações E vou trazer pra vocês aí Novos episódios Muito obrigado a todos que assistiram Um grande abraço do Goldenote Deixa aquele gostei Pra dar aquela força Até a próxima Um abraço E falou E falou